Olá a você que acompanha a DW Português para a África, eu sou Cristiane Vieira Teixeira, a partir de Berlim. O ministro angolano da Economia e Planeamento, Mário Augusto Caetano João, está em digressão pela Europa, acompanhado de uma delegação de alto nível, esteve na República Tcheca, está hoje em Berlim, na Alemanha, e amanhã segue para Paris. Oi, ministro, olá, obrigada por nos conceder essa entrevista. O senhor esteve reunido hoje aqui em Berlim com a ministra alemã dos negócios estrangeiros, Anabella Baerbock. Eu gostaria de saber qual foi o tema desse encontro com a ministra. Sim, muito boa tarde e é sempre bom poder falar para a Deutsche Welle. De facto, tivemos um encontro muito interessante no Ministério das Ações Exteriores. Infelizmente não foi a ministra, foi a secretária, a Kátia. E o encontro foi muito interessante porque passamos em revista aquilo que são as áreas de cooperação dos dois países. É uma cooperação muito dinâmica. Já recebemos também a visita da chancelera alemã, na altura Angela Merkel. E, portanto, viu-se as áreas de cooperação, também a participação da Angola na resolução dos conflitos dos grandes lagos. Queria saber um bocadinho mais como é que tem sido o nosso trabalho em torno deste tema. Mas também vimos em que áreas é que nós podemos aprofundar mais a nossa cooperação. E além de temas novos como hidrogênio verde, áreas de energias renováveis e etc., vimos também a experiência que nós tivemos, a boa experiência que nós tivemos com a formação dos nossos quadros cá na Alemanha. E era uma formação de quadros não apenas para o curso superior, mas também para o curso médio, profissional. E aqui a Secretaria de Estado disponibilizou-se em nos ajudar a formarmos esta força de trabalho com cursos profissionais. Portanto, foi mais destinado ao capital humano. Chegou até a citar já, em junho do ano passado, uma delegação esteve aqui em Berlim para poder negociar a produção de hidrogênio em Angola e, posterior, exportação para a Alemanha. E a previsão seria iniciar essa produção em 2024. Em que ponto que está esse projeto? O projeto está a avançar bem. Este mês, no final do mês, vamos ter um evento realizado em cooperação com a delegação alemã para se debaterem e se ver o ponto de situação deste projeto de hidrogênio verde. De facto, o Ministério da Energia e Águas está muito envolvido porque, de facto, nós estamos num processo de substituição das energias fósseis ou energia elétrica adquirida por via de fontes fósseis. Portanto, estamos a substituir por fontes renováveis e o hidrogênio verde é um deles. Portanto, não obstante nós produzirmos mais energia hídrica, mais energia do que efetivamente nós consumimos, e a nossa principal fonte de produção é a energia hídrica, o nosso problema é, de facto, a transmissão, o transporte dessa energia para as zonas mais logíquas. E com a produção de hidrogênio verde, nós, de facto, podemos substituir aquela produção de energia em centrais térmicas com também hidrogênio verde. Portanto, faz parte das nossas prioridades e até 2024, de acordo com aquilo que o setor está a fazer, nós podemos ser capazes de, sim, começar a exportar também. Então, está tudo no seu devido caminho. E, dessa vez, o senhor vem, então, agora também, em busca de parcerias, em busca de parceiros, de negócios. Que área que está em foco? A área em foco está o agronegócio, não é? Porque nós temos estado a ver que nos últimos três a quatro anos, a agricultura tem estado a crescer em torno dos 5%. E nós esperamos crescer cerca de 8% nos próximos cinco anos. Isto porque vamos injetar com financiamento aos operadores econômicos cerca de um milhão de dólares por ano. E, com isto, nós temos a certeza que os outros setores ligados à cadeia de transformação, à cadeia de valor dos produtos agrícolas, como, por exemplo, a indústria, o transporte, o comércio, estes possam vir a viver uma dinâmica também interessante. Nós estamos a prever um crescimento de 16% para as pescas. Imagine que eu, na agricultura, tenho ingredientes para fazer ração animal. E, então, isto nós podemos ver uma dinâmica bem acelerada também nas pescas. Esperamos ver também nos transportes um crescimento de aproximadamente 13% e na indústria também em torno dos 5%. Portanto, nós vamos ver, efetivamente, os outros setores da cadeia do agronegócio a serem também dinamizados. E eu queria entender um pouco melhor por que, nesse momento, se escolher fazer o foco no agronegócio com, digamos assim, um subfoco na produção de grãos. Porque Angola tem potencial, tem vantagens comparativas em relação a outras regiões na produção de produtos agrícolas. Por que o grão? O grão tem uma... tem valências estratégicas. O grão é das culturas agrícolas o que dá para armazenar. Está a ver? Basta ser devidamente secado e ele é um produto estratégico. Quando países, e até desde o tempo medieval, iam para as guerras, o produto que eles conseguiam levar era grãos, principalmente cereais. Basta estar seco, aguenta anos e anos. E os grãos são a matéria-prima para a produção animal. Portanto, eu com grãos faço ração animal. Eu não consigo ter produção animal sem ração. E a base, 95% da ração animal, são dois produtos. A soja, não é? E o milho. Então, a ideia é ter a base para a produção animal em Angola ou seria a ideia de tornar a Angola um grande produtor da área de grãos, um exportador? Qual é o foco? O foco é produção para consumo humano. Portanto, temos grãos, deixarmos de importar grãos onde temos vantagens comparativas. Nesses quatro nós temos. Portanto, isso para consumo humano. Aí vamos desenvolver a cadeia de valor desses grãos. Portanto, nós temos uma comida tradicional em Angola chamada funge. E ela é feita de produto transformado do milho. Então, nós vamos, com a produção de grãos, vamos ter produção em escala para a indústria. Portanto, trigo, milho, arroz e soja. Esses quatro nós podemos ver depois as suas cadeias de valor desenvolverem-se. E com o grão que será acima do consumo humano, daquilo que é necessário para o consumo humano, temos depois para o consumo animal. E para o consumo animal, é claro que ali a cadeia de valor é bem mais ampla. Eu vou aproveitar que nós estamos falando do tema grãos, para fazer um parênteses, que eu gostaria de perguntar para o senhor em que medida as consequências da guerra da Rússia na Ucrânia afetaram Angola. Elas afetaram com alguma inflação. Afetaram com alguma inflação em alguns setores. Podemos já mencionar, por exemplo, os fertilizantes. Sem sombra de dúvidas, nós não produzimos fertilizantes. Ou seja, produzimos sim, mas não na quantidade necessária. Nós produzimos muito pouco para aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de cerca de 100 mil toneladas por ano. E produzimos, se tanto, 5 a 10% e até muito. E então, os fertilizantes para nós são extremamente importantes. Aliás, os fertilizantes são um determinante importantíssimo para a produtividade da agricultura. E sem isso, é claro que o rendimento por hectare cai. E, portanto, nós decidimos, então, apostar nos grãos para que possamos substituir as importações desses grãos e também fomentar a produção animal. O senhor citou aqui os investimentos do governo, que são de 3 milhões de dólares, não é? Pelo que eu entendi, se não me engano, o plano seria 1 mil milhão por ano nessa área dos agronegócios. Pequenos empresários, pequenos investidores podem ter acesso a estes créditos e como que isso pode acontecer? Bom, é o seguinte, nós criamos um produto financeiro chamado plana-grão, plana-pesca e plana-pecuária. Portanto, vamos desenvolver essas três grandes áreas. Portanto, no plana-grão são 4 grãos, como eu mencionei. Depois temos o plana-pecuária e depois temos o plana-pesca. No plana-grão é 1 milhão para os próximos 5 anos. Portanto, estamos a falar em 5 mil milhões. Há 1 mil milhão por ano? Por ano, até 5 anos. Portanto, 5 mil milhões. Divididos, esses 5 milhões são divididos em 2,5 mil milhões para produção de grãos e 2,5 mil milhões para infraestrutura. Porque para nada me serve produzir se eu não tenho estradas, nem estar delimitado, nem coisa. Portanto, mas no total, o investimento em infraestrutura vai ser catalisador da produção primária. Não é? Mas o Banco de Desenvolvimento de Angola não tem apenas estes três produtos, não é? Plana-grão, plana-pesca, plana-pecuária. Tem outros produtos para pequenos e médios empresários. Portanto, estes recursos são mais para grandes empresários ou aqueles que conseguem em 5 anos tornar-se grandes, também é possível. Mas, no entanto, nós temos a dimensão de cada operador econômico. Temos outros produtos financeiros. Por exemplo, temos o PAC. O PAC é um projeto de apoio ao crédito, onde os operadores podem ir buscar até 200 mil dólares. Até 200 mil dólares. Isto fazendo com que seja um produto financeiro para projetos de expansão. E depois temos, é claro, o microcrédito. Portanto, para cada segmento da cadeia de valor das empresas, portanto, micro, pequenas, médias e grandes empresas, para cada um desses segmentos, nós temos produtos financeiros. Portanto, é tipo um shopping center, cada um vai comprar o que precisa. Eu ainda quero voltar nesse assunto do crédito para os microempresários, mas antes eu gostaria ainda de falar um pouco sobre esse foco no agronegócio. E foi citado hoje que o leste de Angola é uma região com a vocação para o agronegócio. Então, aqui na Alemanha, o investidor foi convidado para olhar com uma atenção especial para esta região. Entretanto, a região sul de Angola tem sido castigada pela seca ano a ano. O seu ministério, ele também tem pensado nessa região? Sim. Não só o meu ministério, mas acima de tudo o nosso presidente. O nosso presidente, por força das secas que eram no passado esporádicas, mas hoje tornaram-se muito regulares. Portanto, todos os anos nós temos situações de seca no sul de Angola. Por força disso, o nosso presidente decidiu criar um canal de cerca de 160 quilômetros de distância. Portanto, é uma distância relativamente alta ou longa e desviando assim um rio chamado rio Cunene, desviando com um canal e esse canal está passando exatamente no meio da zona que tem estado a ser assolada com secas. Agora, imagina agora deste canal fazer derivações ao longo de 160 quilômetros. E esse canal tem, de facto, ainda reservatórios, não é? Como é que se chamam? Represas de água, não é? Cerca de umas 40 ou 50. Portanto, não é só um canal como tal, mas existem pontos de agregação de água, não é? Acho que a cada 5 ou 10 quilômetros tem estes pontos. Exatamente porque esta é uma zona de produção de gado, não é? Para que o gado possa efetivamente ter acesso a essa água. Foi inaugurado, acho que em junho do ano passado, 2022. Em junho do ano passado. O projeto vai ter um ano. Já tem água no canal, já funciona. Já funciona. Agora, o leste, sim. O leste sempre foi uma área com uma alta densidade de recursos hídricos e também grandes planícies. E, portanto, onde temos água e planícies é um local ideal para a produção de cereais, especialmente arroz. Imagina que nós importamos, arroz é o primeiro produto que nós mais importamos com cerca de 300 milhões de dólares por ano de arroz. Portanto, é dos produtos cuja vantagem comparativa nós temos, mas na mesma importamos. Então, é dos primeiros produtos a serem substituídos na importação. Deu, foi possível hoje para o senhor perceber como está a receptividade aqui, em especial dos alemães, em relação à abertura de Angola para parceiros? Foi um evento, eu não diria emocionante, por causa da receptividade que nós vimos e várias perguntas muito pertinentes e respostas não só do nosso lado, que foram direcionadas mesmo para que eles possam melhor entender o momento em que Angola se encontra hoje, mas também ouvimos as empresas alemãs que já se encontram lá e também centros de análise econômica, por exemplo, do Banco Commerzbank, que demonstrou estar a acompanhar o país há algum tempo, demonstrou apetite em financiar projetos, como, por exemplo, financiar um projeto de produção, o projeto da barragem de produção elétrica de Caculo Cabassa. Portanto, são projetos muito intensivos em capital e isto nos alegrou que, não obstante terem financiado poucos projetos, mas têm estado a acompanhar o desempenho econômico do país e falaram muito bem do país, felicitaram a estrutura política, principalmente o nosso presidente, por ter efetivamente esta ambição de alterar o paradigma econômico da Angola, deixarmos de ser um país virado para as importações e começarmos a ser um país virado para as exportações daqueles produtos que nós temos vantagens comparativas. Foi também, foram também dados mencionados hoje, os números do petróleo, que atualmente participa com 28% do PIB e o senhor mostrou a ambição de que pretende se recuar para 20% do PIB até 2027, seria o plano. Há quem diga que o processo de diversificação da economia decorre com lentidão, qual que é a avaliação que o senhor faz no processo do processo de diversificação da economia? Lentidão, saímos em 2011 de uma dependência no setor petrolífero de aproximadamente 43% para uma dependência de 28% em 10 anos. Sim, podíamos ter feito mais, mas é verdade que tivemos uma crise econômica que durou 5 anos, tivemos o Covid também envolvido, mas eu tenho a dizer que eu consigo ver essa diversificação nas nossas importações. Nós, em 2018, importávamos produtos onde tínhamos vantagens comparativas, portanto, produtos agrícolas, cerca de 2,8 mil milhões de dólares, portanto, de importação, e em 2021 era só 1,4, portanto, metade. Portanto, claramente que aqui nós começamos a substituir as nossas importações. A nossa produção agrícola começou a ter valor comercial, porque era uma agricultura de subsistência. Hoje, nós vemos cada vez mais a produção nacional a inundar os nossos mercados municipais e uma forte procura por produtos angolanos, daí é que nós também desenvolvemos o nosso selo feito em Angola. Portanto, com um investimento de 1 mil milhão de dólares na produção agrícola, mas devemos aqui dizer que a banca comercial também está a financiar os agricultores. Portanto, além desse 1 milhão de dólares, temos que reconhecer que a banca comercial, nos últimos três anos, investiu 2 mil milhões de dólares, a banca comercial, não o Estado, a banca comercial, e também temos o investimento de direitos estrangeiros, que também vai entrar. E, portanto, juntando todos esses esforços, nós não temos dúvidas de que isto vai acelerar, sobremaneira, a diversificação da nossa economia. São projetos grandes. Talvez o cidadão angolano, o cidadão comum, eu digo, quando nos vê aqui nessa conversa, não consegue imaginar como que ele vai beneficiar. O que ele pode esperar, para quando ele pode esperar, qual que deve ser a expectativa dele? A sociedade vai indiretamente ser impactada com a inflação. Ou seja, se 55% da nossa inflação vem da comida, com excesso de comida, é claro que o preço da comida, ela cai. Ela cai. E isso nós conseguimos ver já no ano passado. Nós saímos de uma inflação de 27% para uma inflação de 13% nos últimos 12 meses. Portanto, dezembro de 2021 a dezembro de 2022. A inflação caiu para metade, de 27 para 13,8, quase 14. E nós esperamos que ela caia ainda até 11. Portanto, quem não está ligado ao agronegócio, mas quer continuar a ter um poder de compra que lhe permita acumular capital, para que possa efetivamente fazer despesas de capital, por exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, viajar e etc. Este vai indiretamente ser impactado, porque vai ter que gastar menos dos seus recursos para uma necessidade urgente, uma necessidade corrente que ele tem, que é de comer, que é de beber. E o senhor acha que em quanto tempo vai ser possível começar a sentir esse efeito de forma mais consistente? Bom, já há frutos a serem colhidos, sem sombra de dúvida. No entanto, nós achamos que isto poderá vir a ser substancialmente acelerado antes do final de 2024. Por quê? Porque investimentos na agricultura levam algum tempo. Portanto, nós precisamos de montar infraestruturas, precisamos de montar os silos, precisamos de montar toda aquela infraestrutura de apoio à produção. Geralmente, o primeiro ano é um ano em que há estes investimentos, e no segundo ano é onde nós começamos já a colher algumas culturas e a transformá-las e etc. Mas, não obstante, enquanto estamos aqui, há investimentos que foram feitos há dois anos atrás e que estão a começar a acelerar. Portanto, a curto prazo já temos impacto substancial, e isso nós conseguimos ver claramente nas importações. Portanto, imagina que nós estamos a usar menos divisas, menos dólares, para importar produtos que nós precisamos. Ministro, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, que é voltada para o jovem. Não é assim, o país tem, no momento, uma taxa de desemprego de cerca de 30%, muitas pessoas estão na economia informal. E eu queria, na verdade, um conselho do senhor, porque a população do país é grandemente jovem. O que o senhor diria para um jovem, de uma classe mais desprivilegiada, que, nesse momento, está na economia informal, mas tem muitas ideias, tem uma cabeça, um espírito empreendedor. Qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa? De facto, a juventude nós vemos como o principal motor da nossa economia. Cerca de 50% da nossa população é jovem, até os 35 anos. Portanto, nós estamos muito preocupados em transformar esta massa populacional num dividendo democrático, não é? Dividendo fazendo com que ele sirva à economia, de que ele seja produtivo na economia. Nós temos várias ações que temos estado a desenvolver. A primeira é o microcrédito, não é? Nós, no ano passado, disponibilizamos cerca de 4 mil milhões de quanzas em microcrédito. Portanto, aproximadamente 3 mil jovens foram beneficiados. Isto é, claramente, um número muito baixo para aquilo que nós queremos fazer. Portanto, não estamos satisfeitos. Este ano, nós gostaríamos de aumentar para 10 mil jovens a serem beneficiados. Depois, nós temos estado a incentivar novas startups a serem criadas. Porque nós acreditamos que a digitalização da nossa economia vai ser a próxima fronteira da nossa economia. São startups de tecnologia. Startup de tecnologias e startups também de fintechs. Portanto, tecnologias para o sistema financeiro, bancário e não bancário. Nós realizamos startup... O último Startup Summit foi realizado há cerca de duas semanas atrás, onde nós vimos um incremento de quase 4 a 5 vezes mais do que o primeiro Startup Summit que nós fizemos. Onde tínhamos cerca de 30 empresas e, desta vez, tivemos cerca de 150 empresas. Mas também não é suficiente. Nós queremos agora que o próximo Startup Summit tenha pelo menos 500 empresas. E precisamos fazer com que haja muito mais empresas grandes que tenham apetite em financiar estas pequenas startups. Nós queremos que o financiamento que nós temos do PAC seja também destinado fundamentalmente para os jovens. E, de forma estrutural, para vocês perceberem como é que nós vamos tentar fazer com que os jovens sejam impactados, é através do nosso Plano de Desenvolvimento Nacional. O nosso Plano de Desenvolvimento Nacional terá um filtro que é, basicamente, uma pergunta como é que este projeto que vai entrar para o Plano de Desenvolvimento Nacional vai impactar a juventude. E nós temos a convicção de termos um Plano de Desenvolvimento Nacional muito mais impactante do que tivemos antes. Mário Augusto Caetano João, ministro da Economia e Planeamento de Angola, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E obrigada a você por ter estado deste lado. Obrigada.